Música Foi instalada na manhã desta quarta-feira na Assembleia Legislativa a Comissão de Legislação Participativa. O grupo será liderado pela deputada Paulinha do PDT. Entre as atribuições da comissão está a análise das sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades da sociedade civil. O nosso objetivo, em primeiro lugar, é fazer um trabalho de envolvimento com pautas nas cidades. Trazer o parlamento catarinense estadual para dentro da realidade dos municípios. É o nosso primeiro início, a gente prevê, inclusive, lançar mão de estratégias, de políticas que precisam ser compartilhadas entre Estado e município. Uma ação que a gente quer trazer para a discussão é a possibilidade de a gente reeditar um diploma legal que complemente a educação do Estado, seja pelas escolas municipais e as escolas estaduais, com temas que tenham a ver com a discussão do não preconceito e da cidadania. A gente quer fazer projetos de lei que interfiram tanto na nossa lei estadual quanto nas leis municipais para os municípios que têm sistemas de educação próprios que tenham um conteúdo uno, que possam, de alguma maneira, ajudar a construir uma sociedade mais justa, mais equânime. E a Comissão de Legislação Participativa é um canal para isso. Além da deputada Paulinha, integram a Comissão de Legislação Participativa os deputados Neudi Sareta, eleito vice-presidente, José Milton Schaeffer, Romildo Titon, Bruno Souza, Márcios Machado e Júlio Garcia.